Opa rapaziada, seja a todos bem-vindo a mais um vídeo do Akuminha E hoje a gente vai falar de 5 frutas ótimas pra você usar no PVP rapaziada né Eu fiz o do Bolt Hunter ontem e hoje eu vou fazer as frutas pra você usar no PVP Eu acho que vai ser um combinho bem legal porque tipo muita gente já se interessou no PVP e vai começar Então nada melhor do que a gente já fazer frutas pra você usar no PVP, beleza? Outra coisa rapaziada que eu já quero deixar claro Todas as frutas que tiver Awakening elas estão despertadas aqui no vídeo, beleza? Então tipo se eu falar que eu vou falar da Rumble agora Então como ela tem Awakening ela já tá despertada porque eu tenho todas as frutas despertadas mano Sim rapaziada, desde já eu queria agradecer vocês Porque vocês que ajudaram né mano, nas lives, vocês me ajudaram muito Qual que é a primeira fruta Akuma? Boa pra PVP Galera, a primeira fruta que eu vou falar pra PVP é a Rumble Ah, aí você vai falar Akuma porque é o Rumble Galera, a Rumble ela é muito boa pelos seguintes motivos Ela tem Stun, ela tem um Dash muito bom, olha isso Ela tem 3 Dash, eu tava lá, olha onde eu cheguei Eu vou esperar ele recarregar Só pra mim mostrar pra vocês e abrir a mente de vocês Mas pro que é possível fazer com isso? Olha, já recarregou aqui o Charge né Então vamos lá ó, você vai Olha onde a gente tá rapaziada Usou o Fzinho, olha isso Mais o... Cara Cê é louco rapaziada, a gente tava lá mano E que que isso é bom? Que que isso ajuda? Galera, se o cara for correr de você Fica basicamente impossível ele correr Porque olha isso galera Fica bem difícil ele correr Mais o Flash Step Cara, uma mobilidade muito boa galera Galera, eu tô sem Devil Fruit Mas eu acho que vai dar pra fazer o vídeo de boa Outra coisa também é que ela tem bastante Stun rapaziada O seu Vzinho Olha isso aqui ó, toma Olha isso, deixa o carinha paralisado E nisso você já pode usar o Superwoman Ou qualquer outra coisa pra combar, certo? Deixa eu tá testando aqui Pra ver se eu consigo fazer do jeitinho que eu tô falando O C também é muito bom, olha O C deixa com a mesma coisa E você pode pegar o carinha É que eu, né, eu errei Mas vocês entenderam aqui que dá pra combar bastante coisa com ela Também tem o Xzinho dela Vamos ver o X O X é muito bom também cara Deixa paralisado E é muito bom também pra você tá upando, né E tudo mais cara Ó, mandei aqui rapaziada Mandei a bolona nele Ih, cadê ele? Nossa, mas ele sumiu aí Não deu pra ver Ele voltou pro lugar que ele ficava lá Por isso que não deu pra combar Também rapaziada Ó, o F pra fugir É muito bom Olha onde a gente já tá Entendeu? Tipo, cara É muito boa, sabe? Você pode fazer muita coiseira com ela Deixa eu tá testando aqui, mano Só pra mostrar pra vocês Ó, aqui E Viu rapaziada? É boa, mano É muito boa Recomendo demais Usar a nossa querida Rumble Rapaziada Ainda mais despertada Aí você vai falar Ah, Kuma E sem ela tá despertada? Vale a pena também galera Que ela é muito boa As duas formas dela é muito boa Mas se ela tiver despertada Melhor ainda, né E a próxima fruta Rapaziada Uma fruta que vocês gostam muito Que é a nossa querida Shadow Cara, essa frutinha aqui Olha Tem muito nome no PVP Rapaziada É uma das melhores frutas pra PVP Sem sombras de dúvida Ela tem um kit muito excepcional Rapaziada O C dela, rapaziada Recupera a vida Olha como você pode ver Recupera a vida Também tem o nosso querido V, mano Eu já vi muita gente, rapaziada No PVP Matando mais de uma pessoa, sabe? Por causa da Shadow Porque ela tem esse poder aqui, ó Calma aí Deixa eu acabar de recuperar, galera O meu... A minha Fúria, né? Tipo uma Fúria ali Um poder das sombras ali Pra poder estar usando o poder que eu quero Que no caso é o V Vocês vão entender o que eu tô falando Vem cá Beleza E olha isso aqui, rapaziada O cara, enquanto ele estiver ali Ele fica ali, olha lá Levando muito dano Ele não consegue fazer nada E é muito bom pra você combar Enquanto ele estiver nesse seu poder Cara, você domina essa área, sabe? É uma área sua Que você pode fazer o que você quiser, mano Sem contar também, rapaziada Aqui tem o F, né? Então você imagina Um combinho muito legal Pra você estar fazendo Deixa eu recuperar a Fúria de novo, tá? Pra eu poder estar usando O poder insano lá, né? O mais fortezão dela Calma aí Falta pouco Só mais um pouquinho Só mais um poder Eu já uso Calma aí Aí, rapaziada Já posso usar Ó, vamos lá então O carinha Ele tá aqui nos seus negocinhos, né? Nos seus corvos E você já usa o F também, mano Cara, é muito bom, rapaziada Ele me cancelou ali, né? Porque, pô, é NPC, né, mano? NPC é um pouquinho bugado Eles batem a hora que quer Você não consegue fazer muita coisa Mas é isso, rapaziada A Shadon também Um Death Step Fica muito forte Beleza? Galera, e a próxima fruta Que a gente vai falar É da Doug E eu sei que a Doug Já tá super hypada, né? Porque aí Nessa próxima atualização Vai vir um despertar dela Então já se preparem Que essa fruta aqui Sem sombras de dúvida Vai entrar pro top 1 Melhores frutas pra PVP, rapaziada Se ela sem tá despertada E já é Cara, a segunda mais usada Vamos se dizer Primeiro vem a Dragon Depois ela Por aí No máximo ela tá em terceiro Das mais usadas em PVP Imagina quando ela tiver É seu despertar, rapaziada E o que ela tem demais A Comal? Ela tem o Xzinho, rapaziada Muito bom, olha Você pode meio que Bloquear o cara E isso é muito bom Pra fazer combo E pega de muito longe Esse poder Ela também tem o Z Que tira a hack da observação Basicamente todos os ataques dela Tira a hack da observação Ó, também tem esse aqui Que ele vira uma rodelinha E o mais interessante, rapaziada É esse aqui, olha Com Superwoman Comba muito bem Você vai começar a combar o cara E depois que acabar Você já manda Tipo, cara É insano, cara Essa fruta, rapaziada E o bom do V dela, né É que você consegue Pegar o carinha Tipo, um exemplo Ele automaticamente Tem hitbox, né Tipo, ele puxa o carinha Pro seu hitbox Um exemplo Deixa eu usar aqui pra vocês Galera Deixa eu ver Voltar ali Ó, vocês estão vendo Onde eles estão, né Tipo, eles estão todos separadinhos Eu vou usar aqui, olha Eu usei aqui E vou Olha lá Puxou todo mundo De uma vez, rapaziada E aqui Você já pode combar ele aqui Tranquilamente, cara E outro que dá pra fazer também, rapaziada É com o X, olha Vocês viram? Com o X também dá É que eu demorei um pouquinho, né Que eu tomei lagadinho Mas vocês entenderam Ele também, galera Tem uma mobilidade muito boa A Doug, né Por causa do F dela Você pode alcançar o cara Pra poder se mover mais rápido Ou até se desviar, né Desviar de alguma skill Que ele for mandar É muito boa também, olha E também a animaçãozinha É bem bonito Olha isso Que legalzinho Galera Então, até o momento Ia ser, né Eu ia fazer de 5 frutas Mas o vídeo tá ficando muito grande E eu não tô afim De fazer vídeos muito grandes Porque fica enjoativo Fica uma coisa chata de assistir, tá Então eu vou fazer só de top 3 aqui, né Melhores frutas pra PVP Se tiver bastante like É a meta de 100 likes Aí se vocês conseguirem bater A gente faz aí top 2 depois Acabando todas as frutas, entende Tem muitas frutas, galera Então, tipo Eu acho que é o seguinte Você tem que usar Que mais você se identifica Eu gosto de uma fruta com mais stun Então eu gosto muito da Ice, sabe Gosto muito mesmo da Ice Porque ela tem umas stun E tals Muito boa Deixa eu pegar ela aqui Ela, mano Ela é muito boa, sabe Ela tem bastante stun E eu gosto de um jogo mais Que me dá mais vantagens, entende Porque eu não sou muito bom Em acertar combos Mas com a Ice Eu consigo fazer bastante combos Porque ela me deixa fazer isso Não sei se vocês pegaram, né Então Tipo Você tem que usar uma fruta Que você se identifica mais Beleza Aí que você encaixa melhor Vai treinando com ela E vê se a fruta é pra você Se caso Se alguma dessas que eu falei Você não se identificou Não se encaixou Tem várias outras, galera Tem Dark também Tem muitas outras Então você vai E vê a que você gosta mais Beleza? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano E até o próximo E até o próximo E até o próximo